Testando a 146, não, a 438 e 800 Estou atrás aqui de um caminhão da Cutrale para propiciar uma baixa velocidade O quilômetro 34 da Bandeirantes Veja que a repetidora está chegando com 1 ou 2 Isso vem constante desde lá de Campinas Não tivemos interrupção nem 1 minuto O 34 fica depois do pedágio de São Paulo Realmente a repetidora nunca esteve aí com essa performance Por isso que eu me recorde aí, né? Eu faço esse caminho já há 30 anos testando a 6870 Inclusive a 439, 800, eu nunca vi a repetidora com essa performance aí Depois eu vou conferir inclusive Vou conferir inclusive Na volta para ver se não é algum efeito de propagação A Tricina está segurando aqui o rádio para mim Pelo menos o painel, né? Que é um 7800 E eu estou com uma antena pequenininha Olha lá, está vendo? Percebo que aciona e mantém A repetidora ela fica fixa e se mantém Bom, por enquanto é só Eu vou descer o 34 Eu sei que descendo aqui Já muito próximo a São Paulo, Pico de Jaraguá Fica difícil acionar Então vamos continuar nas nossas experiências aqui Porque a experiência é que dá o vigor ao Rádio Amadorismo PY2FI Móvel No dia 3 de janeiro de 2015 Obrigado a todos!